Hey Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos Vocês votaram e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o grupo Kepler Kepler é um grupo feminino composto por nove integrantes Esse grupo foi formado através do programa de sobrevivência da Mnet, o Gears Planet 999 O grupo é gerenciado pela empresa Weikion junto com a Swing O grupo deve promover por cerca de dois anos e seis meses a partir da sua data de estreia Elas tiveram seu debut oficialmente no dia 3 de janeiro de 2022 com a faixa título Wadada O nome do fandom é Kepian Agora vamos conhecer um pouquinho das integrantes do grupo Nós temos a Yujin, ela é líder e vocalista do grupo Temos a Mashiro, ela é japonesa, ela é co-líder e vocalista do grupo Temos a Xiaoyin, ela é chinesa, vocalista e visual Temos a Xiaoyin, ela é center e vocalista Temos a Daion, ela é dancer e rapper Temos a Hikaru, ela é japonesa também, rapper e dancer Temos a Ba-Hikaru, ela é vocalista Temos a Ba-Hikaru, ela é vocalista Esse nome eu achei que foi o mais complicado Temos a Yeong-ge-un, ela é vocalista, rapper e dancer Temos a Yeong-ge-un, ela é vocalista, maquinê e dancer Temos a Like, a Sheikaru, ela é vocalista, maquinê e dancer Temos a ser vocalista, maquinê e dancer Temos a Queira Temos a Amster Temos a Sua 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 Bom gente, então por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E deem todo o apoio a essas meninas Porque elas são muito talentosas E merecem, tá? Então, por hoje é isso Obrigadão, tchau, tchau